Hoje, finalmente, depois de 15 dias sem voar, hoje o tempo está sensacional. Vento super calmo, cavó, nenhuma nuvem no céu, nenhuma turbulência daqueles dias para voar sem as mãos. Então, resolvi dar uma voltinha aqui pela Terminal São Paulo. Estou me aproximando agora de Capivari, e aí eu vou virar à esquerda, no corredor hotel, vou na proa de Itu. Muita gente me pede para, depois que eu fiz aquele vídeo sobre a fonia, como eu faço a fonia, Muita gente me pede para fazer um vídeo também, falando com o controle. Então, hoje eu vou fazer um voo pela Terminal São Paulo, vou entrar na Terminal São Paulo 2, onde eu sou obrigado a falar com o controle São Paulo. As condições de voo hoje estão ótimas. Cavó, vento calmo, zero de turbulência. Estou no corredor hotel, mantendo 4.500 pés. 105 milhas por hora, 2.700 RPM, EGT, CHT, pressão do óleo, temperatura do óleo, pressão do combustível e voltímetro. Todos os indicadores de motor na faixa verde. Hoje a fonia está um pouco mais ocupada. Que bom, sinal de que os ventos, os voos, estão voltando, né? Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, algumas questões gerais, né? Que a gente tem que observar antes de falar com o controle. Em primeiro lugar, eu nunca deixo de falar. Primeiro, sempre. Cortesia, sempre. Educação, gentileza. Está todo mundo ali trabalhando. Está todo mundo ali, enfim, não tem nenhum irresponsável. Não tem ninguém fazendo você gastar mais combustível de propósito. Nada do tipo. Então, nada... Nada... Nada justifica... É... Grosseria, etc. Quando a gente está falando com o controle... Tudo que a gente fala, a gente tem que... É... Cotejar, certo? Ou, em outras palavras, repetir o que você ouviu. Oito zero... Então... Não está escrito em nenhuma regra, mas é de bom tom, né? Eu considero, pelo menos. E quando você escuta uma pessoa coordenar... Você espera o cotejamento antes de entrar na frequência, né? É muito desagradável quando você fala alguma coisa e você está esperando o controle responder, ou, às vezes, o contrário. E antes que ocorra essa resposta, alguém entra na... 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 na fonia. É... É... É no mínimo desagradável, né? Mas é... até perigoso, porque... Você simplesmente... Ou o controle... Não vai ouvir a resposta, né? Então... A gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que é... Também importante levar em consideração. Quando você fala com o controle, a potência do rádio no solo é muito maior do que a de outras aeronaves. Então, às vezes, você escuta só o controle e não escuta a outra aeronave cotejando ou chamando o controle. É... Provavelmente porque ele está, talvez, um pouco longe de você. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se o controle está falando com alguém, mesmo que você não escute essa outra aeronave, o controle está ouvindo. Então, se você entrar no meio, você vai também... Se você responder logo depois que o controle fala, você vai também, provavelmente, cortar essa coordenação no meio, né? Outra coisa, quando você fala com o controle, geralmente, se tem controle, é porque é uma região bem movimentada, né? De bastante tráfego, como é aqui no caso da TN São Paulo. Fala o mínimo necessário. Se tem controle, é... dependendo da classe, do espaço aéreo, etc., né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas dependendo da classe do seu voo, nem mais uma série de coisas. Você vai ter alguém olhando por você. Então, você não precisa falar tanto. Você não precisa, você deve falar o mínimo possível, porque provavelmente a foninha vai estar bem tomada. Vocês vão ouvir daqui a pouco, quando eu começar a monitorar aqui o controle de São Paulo. Então, a gente fala o mínimo possível. Claro que precisa ser claro, objetivo, etc., né? Como qualquer foninha. Mas a gente não fala, por exemplo, a gente não reporta uma posição, mesmo que na carta essa posição esteja indicada como de reporte obrigatório, se o controle não te indicar nesse sentido. Geralmente, o controle, depois que faz a coordenação com você, no final ele fala assim, ó, reporte posição tal. Então, é só naquela posição tal que você vai reportar. Você também, numa região de controle, você não faz coordenação entre aeronaves. Então, se tem um controle, você fala com o controle. E o controle, se precisar, vai falar com a outra aeronave, exatamente para evitar a confusão na foninha. Acontece, às vezes, quando você está em uma área, como aqui na Terminal de São Paulo, e você, por exemplo, tem uma aeronave próxima de você, né? Quem tem que fazer o alerta de tráfego é o controle. Então, você não fica, você não vai coordenar diretamente com aquela aeronave que passa do seu lado. Você, para ser mais objetivo, principalmente por causa disso, você precisa já ter, na ponta da língua, uma série de informações que o controle vai te pedir. Então, você já tem que saber que tipo de informação que normalmente eles pedem. Então, o que normalmente o controle pede? O controle, ele quer saber quem você é e para onde você vai. Quem é você, confirma a aeronave que chamou o controle. Então, você vai ter que falar o seu prefixo. Ele provavelmente vai pedir intenções, a sua posição, claro, né? E intenções, né? Ou seja, para onde você vai, o que você quer fazer. Para onde você está indo, onde você vai pousar e assim por diante, né? Em algumas situações, como aqui, como eu estou voando em corredores, eu já tenho que saber a minha rota de cabeça. Porque ela vai me perguntar, confirma intenções. Se você não falar o corredor que você vai passar, muito provavelmente, dependendo do caminho que você está indicando, ela vai te perguntar em quais corredores você vai manter. Então, para evitar, enfim, o vai e vem na fonia, você já fala quais são os corredores que você vai manter quando ela perguntar as suas intenções. Muitas vezes, também, quando você está entrando ou saindo de uma terminal, ela pergunta qual vai ser esse ponto de entrada e saída. No caso aqui da terminal São Paulo, a gente tem que falar com controle na terminal SP2 e na terminal SP1, já não precisa mais coordenar com controle. Então, ela vai me perguntar onde que eu vou sair da terminal, querendo dizer, onde eu vou sair da SP2. Normalmente, ela pergunta também qual é o tipo de aeronave, porque ela precisa saber qual é a sua performance. Ela precisa saber também se ela tiver que falar sobre você para uma outra aeronave, ela precisa saber se ela está falando de um bimotor, de um monomotor, enfim. Ela precisa de alguma informação que ajude a te identificar. E ela precisa saber a sua performance, para saber se você voa a 100 milhas por hora ou você voa a 200 milhas por hora. Aqui, eu estou voando em corredores visuais, eu vou coordenar com o controle de voos, na frequência de controle de voos visuais. Então, eu não preciso falar que eu estou fazendo um voo visual. Mas, em uma situação excepcional, se tiver mudança de regra, etc., pode ser que você tenha que falar. Aqui dentro da terminal SP, fazendo um voo curto, como eu estou fazendo agora, muito provavelmente, ela não vai me perguntar nada sobre a duração do voo. Sobre estimado de pouso e assim por diante. Mas, quando você está fazendo um voo mais longo, fora da terminal, ela normalmente pergunta qual é o seu estimado de pouso, qual é o seu, muitas vezes também, quando você vai entrar em uma outra terminal, por exemplo, ou quando você vai cruzar a fir, mudar de fir. Então, em navegações mais longas, isso é comum. Aqui, navegando aqui dentro da terminal SP, ela não vai perguntar nada disso, porque o voo é curto, aqui não faz muito sentido isso. Então, todas essas informações, que são informações básicas, que você tem que ter no seu plano de voo, no seu planejamento de voo, como se chama assim, todas essas informações, de alguma forma, elas já tem que estar mais ou menos na sua cabeça, ou muito acessíveis aqui em voo. De forma que, se o controle te perguntar, você já tem que falar na hora. Sem pânico, sem estresse, pode ser que ela pergunte alguma coisa, e você não tem a informação na hora, e aí você fala, aguarde, né? Às vezes você precisa fazer um cálculo, etc. Não pode, né? Ficar meia hora fazendo um cálculo, né? Bom, eu estou aqui na posição Cabreúva, vou entrar agora na São Paulo 2, então eu vou falar na frequência de coordenação de corredores, que eu vou fazer isso, e na sequência eu vou mudar a frequência para corredores. Vai portar através de Arinom. O Bravo Delta Golf está na posição Cabreúva, 5.000 pés, segue na proa de Santana, vai chamar o controle São Paulo, Bravo Delta Golf. Papai Romel Alpha, 4.000 pés, Ember para Marte, acionado 0237. Negativo, está acionado 20-20, deseja de puro, senhor. Corredor Bravo, o outro de letrinho de 4.500, está ficando já agora, não é compor de moroncada. Controle, o Papai Uniforme, Bravo Delta Golf, na posição Cabreúva. Papai Uniforme. Papai Uniforme, Bravo Delta Golf, Cabreúva. Gente, Bravo Delta Golf, ainda mantém, enquanto o visual, ainda mantém o código 2000, já falo novamente com o senhor, fica atento, tem tráfego no rumo oposto do corredor 4100, Bravo 429. Gente, vai ficar atento ao tráfego, Bravo Delta Golf. Alphamike November, confirm posição? Alphamike November, o senhor está em coordenação bilateral com a torre em Torocaba, está na vertical de represa alumínio, por solicitação da torre, acionou 0271. Não, você vê o controle. O Papai Romeu Alphamike November, aguarde o código transponder. controle é o Alphamike November. Alphamike November, modifique o código para 0252. 0252 está alocado o Alphamike November. O controle está falando direto aí, então, ele me pediu para esperar. Alphamike November agora identificado. Marte opera visual, pistola 2023. Ele, daqui a pouco, vai me passar um, provavelmente, um código transponder. com esse código, ele consegue me identificar no radar. está no perfil da arremetida, do RNP da 30, prosseguindo na Pro do Gillette Hotel 017, solicito voar novamente o 0111 para novo procedimento. gente, GF5O não está autorizado a proa, chamei um 3575. Um 3575, vai transferir. Ele, provavelmente, já me identificou no, no radar, porque eu, eu sei o que eu posso, confirmando, vamos direto através de Arinô. Porque eu falei a minha posição, e ele respondeu, mantenho o transponder 2000. da Golf Eco, o tráfego que o precede, para Jundiaí, na nossa posição, agora de ontem, para 12 horas, na pronto, através de Arinô, de área 172 a 4.500. Você, você, está ciente, ainda não visual, a gente dá, mais um minuto, para... Olha lá o tráfego, do que ele falou, no sentido oposto, passou o helicóptero. No rumo oposto do corredor, 7 milhas à frente, 4.800 pés, ampeia 3.4. Tá certo, a gente, chegando através de Arinô, a gente já vai descer, para 4.000, para 3.400 da Lagoa. Ciente, encerra aquilo, foque, fica atento, tem tráfego à sua esquerda, no rumo norte, é o... top alfa 3.4 a 4.800, e a sua direita, vai seguir o senhor, para Jundiaí, é um Charlie 152 a 4.500. É, esse é o que eu falo, Papatango, Vitor Oscar Romeu, uma hora, três milhas, na proa, através de Arinô, é o Charlie 172 a 4.400, e adicional, 5, correção, 612 de milha frente, no rumo oposto, 4.500, na proa, também, através de Arinô, de Arinô, e o Charlie 152. Tá certo, o Tócio Palmeu, tem o tráfego, e 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 o tráfego, abre o alto, a maquina alta. Mike Vitor Romeu, pra ascensão, chame São Paulo, 13575. 13575, não é o Mike Vitor Romeu, sim. Hoje, acho que tá bem movimentado mesmo, ele não tá nem conseguindo falar comigo. Papatango, Novembro, Ecovitor, vertical de Bragança, em descida. Vember Ecovitor, confirme? Papatango, Novembro, Ecovitor, assim. Acionado 4451, 8000 pés em descida, confirmando, já cancelou o IFR? Acionado 4451, cancelado o IFR, está na vertical de Bragança, em descida para o circuito dos corredores. Controle licente, está livre de descida para o circuito dos corredores, o Novembro, Ecovitor, repórter, passando 6100 pés. Depois estará 6100, Novembro, Ecovitor. Ok, mais 7 minutos para a posição Dom Pedro. Ah, o controle esqueceu de mim. Mas é porque está sob controle, não precisa falar se não tem nada para indicar. Ele me passou um... Pagou um código transponder, né? Estou acionado, ele está me vendo no radar. Se ele não vir nenhum tráfego conflitante, ele não precisa falar comigo. Repita, não consegui copiar. Viu? Agora deu para perceber, ó. November, Alfa, Juliette, boa, ingressando Porto Feliz para Marte. Marte opera visual, pista 12023. É, confirmado, é o que é o mesmo Porto Feliz, né? Deu para ouvir o controle, mas não deu para ouvir a aeronave. Autorizado manter a frequência de coordenação dos corredores, 35675, me chamando novamente em Cabriúva. Deu para ouvir o controle, mas não deu para ouvir o controle, mas não deu para ouvir o controle. Alfa, Romeu, Quilo, confirmando o nível final 1, 1, 0? Afirmo, 1, 1, 0, Alfa, Romeu, Quilo, e quando possível, mudança de regra. Tomate, coordenação aqui já da sua ascensão. Ainda mantém visual no atitude do corredor, já vai ser autorizado a subida. A 2, conta mantém no visual, Alfa, Romeu, Quilo. Aí, ó, o Romeu, Quilo, pediu mudança de regra do visual para instrumento. Então, ele está falando na frequência de corredores visuais. E assim que foi autorizado essa mudança de regra. Enfim, ele muda de nível, muda de frequência também. Alfa, Romeu, Quilo, para a subida. 1, 3, 2, 1, São Paulo, boa. 1, 3, 2, 1, Grato, Romeu, Quilo, Quilo. Ó lá. Autorizou. Novembereco, Vitor, fica atento. Tem um tráfego sem altimetria, com o rumo está intermitente aqui entre Sutoeste e Nordeste. Há 5 milhas à sua direita. E tem tráfego com destino a Amarás também. Na sua posição de 11 horas, 5 milhas a 3 mil pés. Segue agora na coordenação, bom voo. Paciente, grato pelas informações, ficar atento, boa. São Paulo, boa, São Paulo, boa, Papão Romeu Zulu, Serra Tchani, estádio, decola de Serra, Bravo, Juliette Delta. São Paulo, boa, identificado em estádio, a 4200. Confima a rota, senhor? É, a rota, a rota corredor Eco, com destino Serra Juliette, Vitor, uniforme. Controle ciente, então o seu livro é terminado via Serra Negra, confima? Afirmativo, via Serra Negra. NT, repórter passando em Dom Pedro, quando possível, estimado de pouso e pessoas a bordo. Afirmativo, vai reportar Dom Pedro, está estimando pouso aos 1.355, com 01 a bordo. NT, 1.355, 01. As vezes o controle pergunta também, pessoas a bordo, ou ele fala P.O.B. Então, também tem que ficar ligado, porque é... Para saber responder, né? No meu caso, ele nem perguntou, só falou tipo de aeronave, eu falei que era um LAC. Ele sabe que o LAC, no máximo, são duas pessoas, mas... Nem perguntou. Mais três minutos para a posição Dom Pedro, aí eu vou falar com o controle, porque aí, a partir daí, eu passo a coordenar em corredores. Já vou começar a monitorar a frequência dos corredores. Na verdade, eu estou falando corredores, mas tudo aqui é corredores, né? Só que tem os corredores visuais dentro da Terminal São Paulo 2 e o coordeno com o controle São Paulo. Fora dessa área, na São Paulo 1, eu falo com a... a gente faz coordenação entre aeronaves, né? Então, é uma outra frequência. O Papa Tango da vermelha com o Vitor, está no Través Noroeste de Morungaba, com frua do Portão Shopping de Amarais. Em descida... Nesse momento, é 4.800, em descida para 3.600. Olha lá, os dois estão um pouco na minha frente, aí, em Morungaba. Estou seguindo na proa de Campinas, os dois. Portão Shopping de Amarais. Tudo isso, eu estou ouvindo na frequência de coordenação entre aeronaves. Você vê, eu estou só monitorando. Eu preciso ouvir isso, porque de repente tem alguém... Alguém chegando na posição do Alpera. O Bravo, Delta Golf está na posição, Dom Pedro. Bravo, Delta Golf, pegue agora na coordenação, bom voo. Grato. O Bravo, Delta Golf, está de Dom Pedro para Morungaba, mantendo 5.000 pés. A aeronave que coordenou o PRO de Morungaba, na escuta do Bravo, Delta Golf. Na escuta, Delta Golf. Qual a sua posição, amigo? Eu estou aproximando de Morungaba, aqui, pelo setor estudo, recolhido de Jundiaí, em corredor Eco. Passei a posição Dom Pedro, agora eu estou mais um minuto para bloquear Morungaba, e daí eu vou pegar através de Antaro e Portão Serra Negra. Ah, paciente, eu livrei Morungaba, estou seguindo na proa de Jaguariona. Bom voo aí, amigo. Beleza, meu amigo, bom voo para você também. Teve uma aeronave que decolou de Americana, acabou de coordenar que saiu do Portão Represa, está próximo à Paulinha, vindo na proa de Jaguariona, ou seja, está em sentido contrário. Ainda não estou visual com ele, mas capaz de a gente se cruzar daqui a pouco. Vamos ficar atento aqui. Então, eu já poderia ter ingressado aqui, na proa do Portão Represa, mas eu vou ficar um pouquinho mais no corredor aqui para manter a separação, como a gente disse. O Bravo Delta Golf está de Jaguariona para Cosmópolis, a 4.300 pés, vai abandonar o corredor Bravo na proa do Portão Represa. Está ciente da aeronave em sentido contrário, ainda não visual. Ali na frente eu já consigo ver a represa. Um pouco mais para lá tem o aeroporto, a pista de Americana. E aqui eu consigo ver a refinaria de Paulinha, que é uma área que eu não posso sobrevoar. Uma hora e cinquenta de voo. São onze e quinze da manhã. Acho que eu vou pousar, fazer uma horinha aí, comer alguma coisa. E aí, quem sabe, faço mais um voozinho hoje à tarde. Ué, de repente começou a aparecer turbulência. O Bravo Delta Golf está no Portão Represa, 3.000 pés, vai transferir para a Americana o Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf está no Portão Represa, 3.000 pés, vai ingressar na perna do vento da Uno 2, o Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf está no Portão Represa, 3.000 pés, vai transferir para a Americana o Bravo Delta Golf. Ok, visual com a pista. Vem bem aqui no circuito, aparentemente. Vamos ingressando na perna do vento. Perna do vento da Uno 2, Bravo Delta Golf. Perna do vento da Uno 2, Bravo Delta Golf. Gira a base da Uno 2, Bravo Delta Golf, o pouso é completo. Fernanda do vento da Uno 2, Golgi. Fernanda do vento da Uno 2, Golgi. Perna do vento da Uno 2, Golgi. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.